Bem, pessoal, vamos analisar essa movimentação da BTC. Outubro está aí, hoje dia 1º de outubro. Outubro é mais conhecido no mundo cripto como Uptober, justamente porque historicamente, principalmente, histórica e principalmente nos anos de halving, outubro sempre revela uma bela expansão para o market cap da BTC. Em média, a tração parabólica começa entre 160 e 165 dias após o halving. O 160º dia após o último halving, que aconteceu no dia 18 de abril de 24, rolou lá no dia 27 de setembro de 24. Ou seja, a qualquer momento a BTC pode estartar essa tração parabólica que vai levá-la para algo acima de 109, 111 mil dólares. Pode bater até 119, 120 mil. Quando eu digo a qualquer momento, pode ser daqui a uma hora, daqui a um dia, daqui a uma semana. É a qualquer momento ípsis literis. Ou seja, pode acontecer o início da tração parabólica daqui a uma hora, por exemplo. O que eu quero reportar para os senhores é que os meses de outubro, nos anos de halving, vamos olhar os últimos dois meses de outubro no halving que rolou em 2016 e o mês de outubro no halving que rolou em 2020. Outubro de 2016 aconteceu aqui, o centésimo, sexagésimo dia. E olha o que aconteceu. A BTC saiu de 590 dólares e foi buscar 20 mil dólares, que foi alcançado lá no topo de 2017. Outubro de 2020 aconteceu aqui. Isso aqui foi o dump do evento pandêmico, onde a BTC bateu 3.850. Aí voltou, a pandemia foi ali por março de 2020, voltou para a mediana da banda de bowling, e ficou namorando, bateu 5 de outubro. O que aconteceu? A BTC explodiu para 64, corrigiu, depois foi buscar 69. E o que os senhoritos acham que vai acontecer agora? A gente fez aquela mínima em 49 mil dólares na agulhada de 5 de agosto, estressamos a base da grande canaleta virtual de alta, quase perdeu aqui a base, e agora a gente está caminhando em direção ao novo topo, que será desenhado nesse ciclo. Eu volto a insistir com os senhores. Não ousem estar desembarcados do mundo cripto. Quem não sabe o que comprar, é só clicar no link abaixo. Gemas Altcoin Alert. Eu estou falando de retornos acima de 30 vezes, talvez 35 vezes, 40 vezes ou mais. Algumas Altcoins dos Gemas facilmente vão entregar acima de 40 vezes. O que eu quero reportar para os senhores é que este ciclo é um ciclo absolutamente fora da curva. Há vários pontos fora da curva nesse ciclo, porque há dutos legais, pavimentos legais para o aporte da grana institucional, como um ETF de BTC no mercado à vista, um ETF de ETH no mercado à vista, que basicamente não existiam nos ciclos anteriores. Fora isso, a quantidade de divisa Fiat embrulhada em blockchain, que são as stable coins, associada à chegada das CBDCs, Hong Kong vai fazer rodar a última fase do seu piloto do dólar de Hong Kong agora esse mês. Ou seja, no começo de 2025, Hong Kong vai estar operando o dólar digital deles de Hong Kong. As CBDCs já são uma realidade. A tokenização do mercado obrigacionista norte-americano, Treasuries, Bonds, T-Bills, a tokenização de ativos do mundo TradeFi, a tokenização de ativos do mundo real, o sujeito para estar desembarcado do mundo cripto só pode ser menos que um mineral. Meus amigos, isso aqui será lembrado como a maior transferência de riqueza desse século. A BTC segue acumulando, rompeu a MM200, acabou voltando para prestar continência, é um padrão movimentacional dos ativos de renda variável. Rompeu uma resistência, depois testá-la como suporte para dar andamento, para dar continuidade à movimentação. Nos 6 horas, a gente claramente está desenhando um belíssimo balé Bolshoi. Isso aqui vai explodir para 70, 71 mil dólares. Daqui a pouco eu volto com Total 2, Binance Coin, Atom, Solana, vou fazer a movimentação que tem muita gente pedindo. Eu fiz uma análise agora. A Vax, quem quiser sugerir, é só colocar nas mensagens abaixo. Vejam que no 6 horas, no 6 horas, o RSI Estocasco está aqui, vulcânico, querendo escalar em direção aos quadrantes mais tópicos da métrica. Até daqui a pouco. Grande abraço.